Os galileus missionários da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul estão materializando sua fé na ilha de Cuba. Almas estão se rendendo aos pés do Senhor, sendo levadas ao batismo em águas. Esse é o resultado da pregação da palavra, o aparecimento de novos crentes. E isto faz com que nossa alegria em contribuir aumente, pois junto com os missionários, através de nossa contribuição, estamos levando vidas ao conhecimento de Cristo. Mas, além do sustento missionário, nossa fé tem aparecido nos tijolos, no ferro, no concreto que firma a casa e na massa que levanta as paredes, nas mãos dos trabalhadores que estão edificando uma nova igreja naquele país. Está a nossa fé transformando sonhos em um lugar tão necessitado. Não volte atrás do seu propósito. Ore e contribua para o Projeto Cuba. Juntos, vamos ajudar esta obra a ir até o final. Contamos com você!